Glória a Deus, quem pode dizer glória, quem pode dizer aleluia, a Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele toda adoração, Ele é digno de todo louvor, Ele é digno, você não está aqui por homens, você está aqui por Ele, a presença dEle te trouxe neste lugar, aleluia Abra sua Bíblia comigo, Lucas capítulo de número 5 Mas antes, quero agradecer a Deus pela vida dos bispos dessa igreja, sem palavras, vocês são preciosos demais, vocês conseguem transmitir o coração de vocês pelos olhos Deus abençoe, Deus guarde, Deus proteja, Deus cuide, Deus visite a saúde, Deus visite a família, que a boa mão de Deus esteja sobre tudo que vocês fizerem Que o azeite puro do Senhor, aleluia Aquele que faz a diferença por onde a gente passa, que sempre seja o selo sobre a vida de vocês Deus abençoe esta igreja, Deus abençoe a vida de cada irmão aqui Glória a Deus pelo louvor Deus abençoe vocês Lá fora, eu não sei aonde é, se me ajuda, onde é que vão estar os livros? A esquerda Eles me falaram assim, a esquerda À esquerda Vão estar Alguns presentes que o Senhor me permitiu escrever E Esse livro aqui Foi o primeiro deles, não é só causa, é um recomeço Esse livro eu escrevi vivendo o pior caos da minha vida Quando eu pensava que eu ia morrer, meu amigo Deus me entregava uma palavra profética com uma revelação bíblica E aquilo servia de alimento pra mim mais uma semana E quando eu pensava de novo que eu ia morrer Deus me entregava uma palavra profética com uma revelação bíblica E no final do processo Deus falou pra mim, agora você vai compilar num livro Todas as revelações bíblicas e palavras proféticas que eu te dei Porque do mesmo jeito que você saiu do seu caos Você vai ajudar outras pessoas a saírem do caos que elas estão vivendo Você que precisa De um toque de Deus nas suas emoções Receba muitos testemunhos de pessoas Que tem uma virada de chave Nas emoções Crenças limitantes Traumas que atrapalham a caminhada Ansiedade, pânico, desespero Depressão Você que precisa Ou conhece alguém Que precisa Eu estava vivendo exatamente este quadro E quando eu venci esse processo Deus falou, agora você tem autoridade Pra levantar outras pessoas desse cenário Esse livro vai estar lá fora À esquerda Se você lembrar de alguém Presentei alguém com este presente Isso aqui é um presente Deus me deu a honra também de escrever um outro livro E ele é Pra quem está vivendo um período de transição Você que sente Que Deus está querendo te fazer romper Para um novo tempo E parece que ainda tem alguma coisa te segurando Esse livro eu escrevi Na transição do ministério Que eu vivi Para o ministério pastoral E algumas coisas ainda precisavam Sair de mim Para que Deus liberasse um novo Sobre a minha vida E aí o Senhor me deu instruções E direcionamentos O nome desse livro é Jornada de Milagres Você que quer viver uma jornada de milagres Para um novo tempo Você não pode sair daqui Sem esse livro Se você lembra de alguém Que tem um ministério grande Sente que tem um chamado grande Que Deus quer usar muito E que precisa de um start de Deus Apresentei essa pessoa com este livro E eu tive a honra Eu sei que Eliel já passou aqui E já fez isso Mas eu tive a honra De escrever um livro Com três amigas Eu não sei se vocês conhecem Pastora Camila Barros Conhecem ou não? Pastora Raquel Lima Vocês conhecem? Pastora Midian Lima Nós escrevemos esse livro juntas Esse livro é um livro muito profético Cada um escreveu uma parte Nós temos recebido muitos testemunhos de pessoas São quatro Sonhos diferentes Você vai levar para a sua casa Está lá fora À esquerda Passe Apresenteie alguém Você pode abençoar a vida de alguém Esse aqui Tem dono já Deixa eu abençoar a minha bispa Lucas 5 Quem achou diga amém Esta palavra Tem me acompanhado Nessas últimas semanas Na verdade já era uma palavra Que eu sempre amei ministrar Mas nas últimas semanas Deus me fez Enxergá-la de um jeito diferente E eu amo a Bíblia Porque ela é uma fonte Inesgotável Quando você pensa Que já sabe alguma coisa Você descobre que não sabe nada Quantos acharam? E aconteceu que apertando a multidão Para ouvir a palavra de Deus Estava ele junto ao lago de Genezaré E viu Dois barcos Repita comigo Viu Dois barcos E os pescadores Havendo descido Estavam lavando as redes E ele entrando Num dos barcos Que era de Simão Pediu-lhe Que o afastasse Um pouco da terra Assentando-se Ensinava Do barco A multidão Quando acabou De falar Disse a Simão Vá Para águas Profundas Repita comigo Vá Para águas Profundas E lance Suas redes Para pescar Simão respondendo Disse-lhe Mestre Tendo trabalhado Toda noite Nada apanhamos Mas porque Tu mandas Lançarei A rede Fala conosco Nessa manhã Espírito Santo Nós queremos Ouvir a tua voz Nós queremos Ser tocados Pela tua palavra Nós queremos Ser direcionados Pela instrução Que só o Senhor Tem para nos oferecer Deus Eu sempre digo Isso E é verdade Não é quem prega Não é nome De pregador Não é eloquência Não é voz É a tua palavra Ela é a verdade Que liberta Tua palavra É poderosa É viva E eficaz É mais penetrante Do que qualquer Espada De dois gumes Tua palavra Vai até a divisão Da alma E do espírito De juntas E de medulas E ela é apta Para discernir Pensamentos E intenções Do coração Tua palavra Vai aonde A medicina Não vai Senhor Tua palavra Vai aonde A ciência Não vai Tua palavra Vai aonde O amigo O marido O colega Não conseguem Chegar Tua palavra Ela vai nos cantos Mais profundos Da nossa alma E ela traz Limpeza Onde há sujeira Traz verdade Onde há mentira Oh palavra Poderosa Tu é poderosa Para mudar Histórias Palavra de Deus Tua palavra É como o martelo Que esmiúça Penha Senhor Não importa Qual é o nível Da dureza Desta pedra Tua palavra É capaz De quebrar Qualquer Uma delas Oh Senhor Pelo poder Da Tua palavra Muda histórias Nessa tarde Pelo poder Da Tua palavra Quebra Cadeias Neste lugar Pelo poder Da Tua palavra Desata O sobrenatural Neste lugar Faz aquilo Que só o Senhor Sabe fazer E glorifica O Teu nome Usa o vaso É de barro É pequeno Mas é Teu Senhor Esse vaso Tem dono Fala Fala com o povo Porque o povo Também é Teu E fique à vontade No ambiente A casa É Tua Quem manda aqui É o Teu Espírito Quem determina O que vai acontecer Aqui é o Senhor Então somente Seja o Teu nome Glorificado Em nome de Jesus Amém E amém Dá um pouquinho De água Por favor Minha amiga Aproveita que você está levantando Vem cá Faz um fundo Para mim Me dá essa honra Nessa tarde Eu Tive um pouco Muito De dificuldade Para chegar aqui E Eu achei Que de verdade Não conseguiria Diante de tantos Obstáculos Que se levantaram No nosso trajeto Até Chegar aqui Só que eu Pedi a Deus Uma palavra E Perguntei Senhor Eu nunca estive lá Eu não conheço As pessoas Que estarão lá Vai ser a primeira vez Que nós vamos nos encontrar E eu disse Senhor Mas o Senhor As conhece Obrigada O Senhor Sabe delas O que ninguém sabe E aí Deus me disse Eu quero Que você lembre Aos que estão ali A grandeza Do chamado Que eu depositei Na mão De cada um deles Então eu quero Que você pegue Na mão dessa pessoa Que está do seu lado Gentilmente Olhe para ela E diga Eu não sei se você sabe Mas há um potencial Gigante em você Fale Eu não sei se você Ainda lembra Mas tem coisa Muito grande Que Deus falou Que vai fazer Na tua vida Agora fala para ele A promessa ainda está De pé O que Jesus falou Que vai fazer Ainda está de pé O que ele liberou A teu respeito Ainda vai acontecer Eu vim aqui nessa noite Nessa tarde Não como uma pregadora Eu vim como uma voz Profética de Deus Para dizer a alguém Que me ouve Eu não sei como está A tua vida agora Mas pelo poder Mas pelo poder Da palavra Você vai sair daqui Totalmente transformado Por aquilo que o Espírito Santo Fará na tua história Não importa o tamanho Da cadeia Que te prende Se pois o Filho Se o Filho vos libertar Verdadeiramente Sereis livre Capítulo 5 Do Evangelho de Lucas Está nos contando O chamado Dos primeiros discípulos E você vai compreender Comigo Que o chamado deles É Não para Curtir É para um desafio Deus está chamando Gente normal Para viver Coisa Sobrenatural Eu vou repetir isso Deus está chamando Gente normal Para viver Coisa Sobrenatural É Deus dizendo Você é pequeno Mas o que eu vou fazer Na tua vida é grande Você não tem Mas o que eu vou derramar Sobre você Te fará ter Você não consegue Mas o meu poder Na tua vida Te habilita Eu vim aqui hoje Liberar palavras proféticas Sobre este lugar Porque creio que Deus Levantará um exército De pessoas Cheias de autoridade Quando sentei no restaurante Conversei um pouco Com o bispo Com o bispo Eu comecei a entender Por que Deus me mandou Profetizar isso Porque Deus me disse A unção que eu liberei Sobre eles É unção profética E ela Está sendo Transferida Para a igreja Porque a unção De onde você está De baixo Ela corre sobre você Pelo amor de Deus Pega na mão desse crente Chacoalha ele E fala Tem uma unção profética Que está sobre tua vida Olha nos olhos Dela Com cara de profeta E fala para ele Deus hoje Vai ativar A unção profética Que está sobre você Eu quero declarar Que antes de acabar Esse culto Deus vai levantar Profetas Outra vez Deus vai pegar Quem está caído Vai tirar do chão Deus vai erguer Quem estava prostrado Você que se perdeu No teu chamado Hoje Deus te faz Voltar Ao centro Do que Deus tinha Para tua vida Você não vai perder Mais tempo Rapaz A unção de Deus Vai te encontrar Aqui Aleluia Deus está chamando Gente normal Para um destino Extraordinário Mas a minha pergunta É porque é Que permanecemos Sendo Normais Num ambiente Sobrenatural Porque é que Continuamos Limitando Um poder Que é ilimitado Explica isso Gabriela O que está acontecendo No capítulo 5 Do evangelho de Lucas São homens Pescadores Bons de pescas Entendedores De pescarias Eu não estou falando De gente aventureira Que foi pegar um peixe Hoje não Estou falando de gente Que vivia disso Tinha uma empresa De pesca Tiago e João Pai deles era Zebedeu Dono de um barco De pesca O pai deles Zebedeu Dono de um barco De pesca Passou o legado Para eles João está ali Tiago também Pedro junto Eles estão Juntos São bons de pesca Entendem de pescaria Entendem do assunto Melhor rede Melhor barco Melhor hora Estratégia perfeita Entendimento perfeito Habilidade perfeita Tentaram de um jeito Nada Tentaram de um lado Nada Tentaram do outro Nada Mais uma vez Nada Todos os recursos Que eles podiam Eles usaram E o resultado foi Nada Criar expectativas E se obter um resultado Abaixo do esperado Já é frustrante Agora quando o resultado Em cima da expectativa É nada A frustração É muito maior Só Que a história Não vai ser escrita Para contar Sobre a frustração Deles Os evangelhos Estão sendo escritos Para contar Sobre os caminhos Por onde Jesus passava Então entende A gente tem que contar Da frustração Deles Por que Porque Jesus Passou na frustração Se Jesus Não passasse A história Não seria contada Seria mais um pescador Como tantos outros Que tentaram 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 E deram errado Porque eles não foram Os únicos Tem muita gente na vida Que já tentou E deu errado Tem muita gente Que já viveu dores E nada aconteceu Tem muita gente Que já se frustrou E continuou Com a sua frustração Para lá O diferencial Da vida de alguém Que vai escrever história Não é o quanto Ele sofre Nem o quanto Ele é bom No que ele faz O diferencial Da vida de alguém Que escreve história É um dia Jesus ter passado No caminho dele E eu quero te dizer Nessa manhã Nessa tarde Você só está aqui Porque um dia O libertador Olhou para você E disse Eu quero Usar você Não foi você Que disse sim Para ele Antes de você Dizer eu te quero Ele tinha dito Primeiro Eu quero você Por isso que Jesus Diz Não foram vocês Que me escolheram Fui eu que vos escolhi E vos nomeei Para que vades E dês fruto Afim de que o vosso Fruto permaneça Então alguém pode Me ouvir agora E dizer Eu escolhi Eu disse sim Para Jesus Eu quis Jesus Eu vim te dizer Não, 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 não O amor dele Te tocou De tal forma Que se tornou Irresistível A você Você só está aqui Porque ele te quis Primeiro E ele está dizendo Eu não abro mão De você Eu não abro mão Da tua casa Eu não abro mão Do chamado Que eu tenho Na tua vida Eu quero te usar Já tem um crente Ligado ali Que ficou de pé Oh glória É Porque quem é grato Se move Por gratidão Eu sempre digo isso Quando vou pregar Eu recebo muitos comentários De pessoas dizendo Essa menina grita muito Você acredita bispo? O senhor acha que eu grito muito? Olha Eu nem acho Que eu grito tanto Assim Só um pouquinho Mas eu fico me perguntando O que que eles esperam Que eu faça Eu era alguém Que tinha tudo Pra dar errado Tinha que botar Papel higiênico Na frente do tênis Porque quem doava Tinha um pé maior Do que o meu Minha mãe tinha que apertar As roupas doadas Porque nem roupa pra usar Nem comida pra comer Nada se tinha Mas o mesmo homem Que visitou A frustração de Pedro Deu uma passadinha Num bairro Lá do Rio de Janeiro Chamado Xerém Encontrou uma menina Que não tinha nada Olhou pra ela E disse Eu quero usar você E hoje ela tá aqui Pra te dizer Quando ele promete Ele cumpre Quando ele promete Ele cumpre Ninguém vai colocar Uma régua Na minha adoração Se eu quiser gritar Eu vou gritar Se eu quiser pular Eu vou pular Só eu sei De onde Jesus me tirou Só eu sei O que Jesus fez Pela minha vida Só quem é grato Só quem celebra Só quem tem motivos Pra agradecer Entregue a ele O teu melhor Ele te quis Ele quis tua casa Tinha gente melhor Do que você Você é uma interrogação Pro diabo Porque o diabo Conhece todas As tuas fraquezas E ele apresenta Milhares de motivos Pelos quais Deus Não deveria te usar Mas nenhum dos motivos É maior do que A decisão de Deus De querer você Oh amor Oh amor Que vai além da compreensão humana Aleluia 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 Talvez nem você entenda Eu por quê Porque você não vê Em você capacidade Conhecimento Entendimento Habilidades Tem homens frustrados Na beira da praia E Lucas diz Que Jesus viu Dois barcos Repita comigo Dois barcos Dois barcos Tudo que tem na Bíblia Não é à toa Tudo que tem na Bíblia É proposital Porque eu estou falando De um livro Que compilou Quase sete mil anos De história Falando da compilação Dessas histórias Então Todos os fatos Que tem aqui São pra ensinar algo E tem um propósito Então não entra Lucas dizendo Que ele viu Dois barcos À toa Lucas não me diz Que lá só tinha dois Lucas diz Que Jesus viu Dois Se tinha mais Eu não sei Mas eu sei Que pelo menos Dois tinham E que Jesus Não viu só um Jesus viu Dois Por que que Lucas Deixa claro O bispo Que Jesus viu dois Pra que a gente Não pense Ele me escolheu Porque só tinha eu Tem gente que bate No peito e fala Se eu não pregar Não acontece Se eu não for No culto Não vira Se não for Minha voz Não vai Oh meu filho Tinha dois barcos Você não era A única opção Ele olhou Pra você E por misericórdia Quis você Tinha gente Melhor Tinha gente Mais habilidoso Tinha gente Com menos problema Tinha gente Com uma família Menos problemática Mas ele olhou pra você No meio do teu caos E falou É você mesmo Que eu vou usar É através da tua vida Mesmo que eu vou fazer O diabo passa mal De ódio Quando ele vê Deus liberando Palavras Até o respeito Mas ele vai continuar Passando mal De raiva Porque quanto mais Ele se levanta Mas Deus diz Eu vou te usar Eu vou te usar Eu vou te usar Aleluia Aleluia Se é pra aplaudir Aplaudir de verdade Tem dois Tem dois hein Mas ele decide Entrar no barco De Pedro Não pergunta Se pode Eu vou repetir Não pergunta Se pode Porque tem horas Que Jesus invade A nossa vida E não pergunta Se pode não Tá Muda planos Não pergunta Pra Pedro O que você vai fazer Daqui a pouco Não Ele só entra Tô pregando Pra gente Que viu Jesus Mudando os planos Eu tô pregando Pra gente Que viu a vida Tomar um rumo Que você não esperava Eu tô pregando Pra gente Que tá tendo Que lidar Com coisas Que não fazia Parte da agenda Mas eu vim Como uma voz Profética Dizer pra você Quando as coisas Saem do teu controle Elas nunca Saem do controle De Deus Mesmo que você Perca o controle Ele tá dizendo Eu ainda Permaneço Liderando Conduzindo E administrando Essa história Ele entra E não pergunta Olha pra quem Tá do teu lado Fala pra ele Assim Na minha vida Foi igual Fala Quando eu vi Eu já tava aqui Bispa Quando vocês viram Vocês já estavam aqui Quando vocês viram Ele já tinha falado É vocês mesmo Não perguntou Se podia Não pediu opinião O que vocês acham Posso usar vocês? Entrou e disse Vocês eu quero E a gente Fica reclamando Quando Deus muda Os planos Mal sabe Você Que a mudança De planos Foi a melhor coisa Que ele fez Na tua vida Você a partir de hoje Vai começar a agradecer Pelas portas Que se fecharam Você vai começar A agradecer Pelas pessoas Que foram embora Você vai começar A agradecer Por quem te abandonou No meio do caminho Você vai começar A entender Que tudo o que veio Pra te ferir Na verdade Se cumpre o que diz As escrituras Todas as coisas Cooperam Juntamente Para o bem Daqueles Que amam a Deus E que são chamados Para um propósito Até o que veio Pra te ferir Tá contribuindo Para o propósito De Deus Na tua vida Eita Aleluia É você que eu quero Aí eu imagino Pedro olhando Jesus entrando No barco E pensando Ah Pode ficar com o barco Eu vou ali Pra areia Não, não, não Pedro Pedro Não é que eu quero O barco não Eu quero que você Me empurre Pra dentro Das águas Ai Tô tão cansado A noite Ontem Foi tão difícil A semana Foi tão Cansativa Mas agora Eu quero pregar Pra aquela multidão E o barco Que eu quero usar É o seu E eu quero que você Me coloque Dentro das águas Num lugar Onde todo mundo Consiga me ver Nos seus dias Mais desafiadores Deus vai te pedir Entregas Que você acha Que não é capaz De fazer Eu sei que não existe isso Mas é pra dar emoção Faz uma cara de profeta Franza e a testa Profeta lá do Rio de Janeiro É assim Franza e a testa Fecha um pouquinho O olho na medida Não olha devagar Não, olha rápido Pra dar um susto Porque a profeta assusta Olha nos olhos Dessa pessoa E diga pra ela O Senhor Te trouxe aqui Pra te dizer Que nos seus dias Mais desafiadores Você será conduzido A dar passos Que você acha Que não é capaz De dar Agora olha pra ele Com uma cara feliz E fala pra ele Mas fica tranquilo Porque Deus só pede Aquilo que você Consegue fazer Profetiza pra ele Fala aí Eu profetizo Sobre tua vida Que os seus próximos dias Não serão De omissão Não ser Fala pra ele Não serão De omissão Tu não serás Omisso Fala você Vai dar Todos os passos Que Deus Quer que você Dê Sem medo Sem temor Vai abrir mão Do que tiver que abrir Vai largar O que tiver que largar Mas o projeto Que Deus tem Na tua vida Não vai atrasar Nem mais um dia Deus te trouxe Aqui pra te dizer Chegou a hora Eu quero te usar É já É agora É pra hoje Chega Chega de omissão Profetas Voltarão A pegar a espada Outra vez Gente Vai voltar Pro campo De batalha De novo É o passo Que você Tem que dar Porque Aline Minha amiga Pedro já está Emprestando o barco Só Que Jesus Não usa o barco Porque quer o barco Prava pra mim Gabriela Jesus tem que pregar Se ele tem que pregar Ele precisa do barco De Pedro Ah e Jesus Precisa de barco Pra pregar Ah mas precisa Porque ele ia entrar Dentro das águas Gabriela Ah é A história me conta A Bíblia me diz Que um dia Jesus estava no monte E os discípulos No meio do mar Açoitados Por uma tempestade Começam a aclamar Lá do meio do mar Jesus vem andando Pra perto do lago E ele não fica Desesperado Perguntando Cadê um barco Cadê um barco Não Jesus nunca precisou Do barco De ninguém Ele usa teu barco Porque sabe Que você precisa dele Ele usa teu talento Ele usa tuas mãos Ele escolheu você Ele derramou Essa unção Na tua vida Não porque ele precisa Que você pregue Porque senão o evangelho Não será pregado Ah me poupe Os anjos queriam fazer isso Mas ele concedeu a você Este presente Dizendo Você precisa de mim E como eu sei Que você precisa de mim Eu vou te dar Uma porção Da minha presença Do que o diabo É te fazer esquecer De que ser usado Você está retendo Você está retendo Você vai sentir saudade Da voz que falava contigo Enquanto você estava Nos momentos de oração Aleluia Ele está me dizendo Ele está me dizendo Eu estou trazendo a memória De pessoas Como é sentir a minha presença Tem gente que vai voltar A sonhar Em ser usado Em profecias Tem gente que vai voltar A sonhar A ter revelação Na palavra Tem gente Que vai voltar A querer ter o dom Da cura Que Deus entregou E ele está dizendo Eu liberei Sobre tua vida Cadê? Pode usar o barco Eu pego lá Eu falo E eu fico longe Não, Jesus não usa O que a gente tem Porque precisa Ele usa o que a gente tem Porque quer a gente Talento Sem Jesus Não é nada Inteligência Sem Jesus Não é nada Nada E não estou aqui Fazendo apologia Burrice Muito pelo contrário Estudei Apoio quem estuda Aplaudo quem estuda Mas entendo Como Paulo disse Eu pego todo o meu conhecimento E diante dele É nada Quando Jesus chama Pedro Ele está dizendo Não é que eu quero O que você faz Eu quero você E eu quero pedir Que se tiver intercessores Me cubram de oração Neste momento Porque a igreja brasileira Se tornou Em muitos lugares Debaixo do temor Do Senhor E de total respeito Aos líderes Dessa casa Mas eu preciso dizer O que Deus me manda Muitos crentes Da igreja brasileira Se tornaram Ativistas Fazem 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 Mas estão longe Do dono Da casa Se tornaram Frequentadores De culto Participantes De evento Vivem de evento Vivem De participação Esperando Que alguém Aqui de cima Vai te entregar Quando na verdade Evangelho Não é isso Evangelho Não é a experiência Que você vive No evento Evangelho É o que acontece Quando o evento Acaba E fica só você E o Deus Do evento Eu quero mais uma vez Que você pegue Na mão desse crente E diga pra ele Uma unção nova Será derramada Sobre tua vida Fala pra ele Você vai voltar Fala Você vai voltar A sentir A presença De Deus Como você Sentiu um dia Agora fala Pra ele Se nunca sentiu Se prepare Porque a partir De hoje Será um marco Na tua vida Eu vim como Profeta de Deus Aqui hoje Ativar ministérios Deus hoje Libera uma ativação Profética Sobre a vida De pessoas Que estão aqui Não é possível Que você vai participar De um culto Como esse E vai deixar A tua semana Ser normal Não, não, não Eu profetizo Que é um som Que está aqui Vai te visitar Na segunda Na terça Na quarta Na quinta Onde você pisar A presença de Deus Vai pisar contigo Eu declaro Que vocês serão Cheios Do Espírito Santo De Deus Quem ainda não fala Em novas línguas Vai passar a falar E quem não fala Há muito tempo Será renovado Hoje Onde tiver intercessor Eu estou vendo Uma intercessora De mão erguida Faça isso Por favor Ore comigo Ore comigo Intercessores Dere manabacantio Revasia Dere manabacantio Rebacalamandarabashubi Dere kealaidio Revasia Aleidio Manabacantio O Espírito Faz a tua obra Ela é tua Ela é tua De kealaidio Revasia Essa obra é tua Jesus Quem manda aqui É o teu Espírito De kealaidio Manabacantio Onde tiver um profeta Desejoso De ser cheio De ser cheio Do Espírito Santo Seja tocado Pela presença Do Espírito Agora Eu quero continuar Mas Jesus Não deixa Meu Deus do céu Ele me disse Eu estou trocando Gabriela Eu estou Renovando No meio do povo Rebarabashubi De keala Manabashubi Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tem um anjo No meu lado Ele Levanta 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 Meu Deus do céu Meu Deus do céu No meu lado Toque as teclas Para as mãos O nome dele Redove A cabeça Redove 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 Ele está aqui Ele está aqui É o Espírito Santo Doce presença Ele está aqui Ele está aqui Tem uma unção De cura Fluindo no meio Da igreja Onde houver Enfermidade Agora vai embora Jesus 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 Amém. 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 Tem cura acontecendo aqui. Pessoas serão curadas nas emoções. Traumas antigos. Dores do passado. O que te atrapalhava de romper no propósito de Deus. Amém. 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 Perdoar Você que sofreu aquele abuso Aquele tempo e ficou preso nele Você que foi traído Parece que pesa na tua alma até hoje Jesus está voltando Com você lá Tu vai ser livre Hoje O Espírito Santo está me dizendo Eu vou tocar Eu vou tocar agora Todo Espírito que ainda Prende a tua mente Tudo que o diabo tem se aproveitado Das tuas emoções Para te aprisionar espíritos imundos Vão embora agora Para isso se manifestou o Filho de Deus Para destruir as obras do diabo Tem libertação acontecendo aqui agora Não se assusta se alguém do teu lado cair Não se assusta se alguém gritar Não se assusta Jesus O libertador Está neste lugar Tonda cadeia cai por terra agora Larga as emoções dela Larga a mente dele Seja livre Seja livre agora Seja livre agora Oh meu Deus Os intercessores não cessem de orar comigo Deus está me dizendo Que está mandando embora O espírito de frustração Jesus apodendo o teu nome Apodendo o teu nome Jesus Apodendo o teu nome Jesus O libertador O libertador está no nosso meio Quero falar Mas eu não consigo Porque Deus está derramando Uma unção nova Sobre este lugar E o nome desta unção É cura Cura E o nome desta unção Que está mandando embora Que está mandando embora O 용er É cura E o nome desta unção Que está mandando embora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acorrentador de alma e de mente, pega a tua bagagem e vai embora agora, em nome de Jesus. Está assustado por quê? Ele disse em meu nome, vocês falarão em novas línguas, expulsarão demônios, curarão enfermos. Deus está renovando a unção sobre vida de pessoas que estão aqui. Deus está trazendo à tona de novo aquilo que se perdeu dentro de você, acerca de um chamado que Deus derramou na tua vida. Porque Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, vou te ativar, como fez com o Pedro. Ele não precisava usar o barco de Pedro, apóstolo. Bispo, ele não precisava do barco de Pedro, não. Mas ele queria usar a Pedro. Porque depois que acabou de pregar, falou para ele, vá para águas profundas. Bate na mão de cinco pessoas e fala para ela, vá para águas profundas. Sai do teu lugar, bate na mão de cinco pessoas e fala, vai para águas profundas. Você está me ouvindo aqui, está participando do evento, mas a verdade é que você está vivendo uma vida rasa. Um evangelho raso. Uma vidinha mais ou menos. E aí Deus te trouxe aqui para te inquietar. Você vai voltar a procurar a presença de Deus com maior sede. Você vai voltar a ser apaixonado pela presença de Deus na tua vida. Tem uma frase que ela é muito forte, mas eu amo. O evangelho cresceu, né? As igrejas cresceram na largura de um oceano. Mas na profundidade de uma piscina. Porque os crentes de hoje em dia são assim. Se Jesus não fizer o que eu quero, eu não quero servir a ele. Se não for do meu jeito, eu não quero. Ei, quem foi que disse que o evangelho tem que se enquadrar a você? É você que se enquadra ao evangelho. E hoje Jesus te trouxe aqui para te dizer, eu vou te fazer um crente de águas profundas. Aleluia. Você vai começar a viver experiências que você nem tem noção. Você vai começar a ver coisa que você nem imaginava. Jesus vai voltar a te acordar pela madrugada só para te contar segredos. Você vai estar andando no mercado e Deus vai te dar uma palavra profética. Você vai parar no posto de gasolina e Deus vai te usar para o frentista. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Por onde você passar, a marca do evangelho vai estar cravada em você. O evangelho tem que correr nas tuas veias. Tem que passar no teu DNA. Gente, vocês estão em pé por quê? Posso saber? Pode sentar. Fui eu que falei para ficar em pé? Ah, poder de Deus então, né? Não, então quem quiser ficar, pode ficar, tá? Eu estou pensando, será que já é hora de eu acabar? Será que eles estão me avisando? Anda rápido. O evangelho tem que correr nas tuas veias. De tal forma que o que está acontecendo aqui no capítulo 5, é Jesus falando do barco de Pedro. Então quem olha o barco, olha e fala, é o barco de Pedro. Mas a voz é de? Mas é o barco de Pedro. Mas a voz é de? Vocês têm que estar tão próximos que as pessoas se confundam. É ele ou é Jesus? É Jesus ou é ele? Que fique claro que as vozes que saem do seu barco nunca serão suas. Sempre serão de Deus. Que você não seja precipitado. Que você não seja ansioso a ponto de querer falar quando Jesus está falando. Mas que você tenha paciência para ouvir e entender que na tua vida é um mistério diferente. O barco é até teu. Mas a voz é de? Jesus. Aleluia. Aleluia. O mundo está cansado De gente que parece que tem Mas que não tem Os perdidos estão cansados De gente que fala que é Mas não é De gente que fala que vive Mas não vive O que esse mundo precisa Se chama Jesus O que eu tenho que levar para eles é Jesus A mensagem que liberta é Jesus O que tira do vício é Jesus O que arranca o pecado é Ele é a mensagem Ele é o caminho Ele é a vida Então uma igreja cheia de Jesus É vazia de pecado Vazia de erro Uma igreja cheia de Jesus Tem porta aberta para mudança de vida Deus não nos chamou para carregarmos um nome Deus nos chamou para sermos a mensagem Eu não tenho uma mensagem Eu sou a mensagem E o que você tem que entender é isso Quando Jesus diz Vai para águas profundas Ele está dizendo O que eu quero fazer na tua vida Pedro É uma grande pescaria Ah é uma grande pescaria É Jesus pode dar uma grande pescaria Aqui agora Onde ele quiser Pode ou não pode Pode porque Jesus pode Tudo Tudo Mas Jesus não é incoerente O número O tamanho E a quantidade de peixes Que ele queria dar naquele dia Não cabia no raso Você está orando por coisas Que já estão te esperando Só que você está no lugar errado Você está pedindo para Deus fazer coisas Que já está pronta há muito tempo Só que você continua atrasando o chamado de Deus Porque está no lugar errado E ele te trouxe nessa tarde para te dizer O diabo está feliz da vida Achando que tu vai terminar teus dias No lugar onde você está Mal sabe ele Que eu marquei na minha agenda O dia 4 de agosto Para te tirar das águas rasas E te levar para águas profundas Eu não sei você Mas hoje eu profetizo sobre minha vida Que estou saindo do raso E estou indo para as profundezas Do que Deus quer comigo Olha para esse crente que está do teu lado E fala para ele Tira uma foto comigo hoje Olha bem para mim Grava meu rosto Fala Porque nos próximos meses Eu acho que você nem vai me conhecer mais Porque o que vai acontecer na minha vida Vai ser tão sobrenatural Fala para ele Eu estou saindo do raso agora Eu estou indo para águas profundas Não me procurem mais no raso Eu não estarei mais lá Não me venha com assuntos do raso Não me venha com fofocas do raso Não me venha com olhares do raso Eu decido viver em profundidade Aleluia Eu ouso dizer Que tem gente aqui Que nem vai mais poder ser procurado No mesmo endereço Isso é profecia Tem gente aqui Que nem vai mais poder ser procurada Na mesma casa Tem gente aqui Que não vai nem poder ser procurada Mas no mesmo emprego Porque o que Deus começa a fazer A partir de hoje Vai ser uma mudança Tão grande Tão radical Que você vai experimentar O que é viver o sobrenatural de Deus Em todas as áreas da sua vida Hoje o convite de Deus para você é Para 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 de atrasar o que eu tenho na tua vida Para de reter minha unção na tua vida Para De viver uma vida morna e rasa Eu tenho mais Eu tenho mais Eu quero fazer mais na tua casa Eu quero fazer mais sobre os teus filhos Me deixa ser Deus Na tua vida Aleluia Só que eu sempre preguei Sobre a Pescaria abundante E esqueci do versículo anterior Que é Deus dizendo Jesus dizendo Me projete num lugar favorável Para que a multidão Me veja Antes de ter uma pescaria gigante Primeiro Pedro vai ter que ajeitar o barco Para Jesus aparecer O problema é que nós somos a geração Que quer a pescaria Mas que não quer projetar Jesus Afim de que ele seja visto em nós Eu declaro que da tua vida Isso está quebrado Você não será incoerente Antes Da página virar Do milagre acontecer Primeiro As pessoas vão olhar para você mesmo Na situação difícil E vão dizer Jesus é com ele Ela tem tanto de Jesus Que só dela falar Eu me arrepio Eu não sei Ele é diferente Só o jeito dele olhar Transmite o amor de Jesus Esse será você Pegue na mão de quem está do teu lado Diga para ele A partir de hoje Eu me comprometo A projetar Jesus Num lugar favorável Na minha vida Fala para ele Não vai ficar escondido não Quem olhar para mim Antes de me ver Vai ver o meu Jesus Fala para ele Vai ser tão claro Que vai se transmitir Nas minhas palavras No meu andar No meu falar No meu viver Fala para ele Vai ficar claro Que eu não sou mais um crente Vai ficar claro Que eu sou cheio Do Espírito Eu profetizo uma igreja Cheia do Espírito Cheia de um são Eu me lembro De quando Josué Viu outras pessoas Profetizando Que não Moisés Ele entrou em desespero E falou Olha Estão profetizando lá Moisés respondeu para ele Dizendo Que era Deus Que todo Israel Fosse profeta Porque quanto mais profeta Menos fofoca Quanto mais profeta Menos conversinha no WhatsApp Eu profetizo sobre esta igreja Que Deus está levantando um exército Em cada canto E vocês serão embaixadores Do que Deus começa a fazer Na nação brasileira Vocês nasceram para um propósito E o Senhor está dizendo Os milagres das águas profundas Não cabem onde você está Qual é o passo que você tem que dar Hoje e agora Para que a tua vida E o chamado que Deus te deu Não continue mais do jeito que está Porque Pedro diz assim Tendo trabalhado toda noite Nada apanhamos O verbo apanhar está no plural Apanhamos Ele está dizendo Eu não trabalhei sozinho Eu trabalhei com a minha equipe Trabalhamos juntos Mas porque tu mandas Lançarei O verbo lançar Está no singular Ele disse Ele disse Ele disse ontem Ele disse ontem Trabalhamos Equipe Hoje Porque tu mandas Eu lançarei Ele está dizendo Se Tiago Se João Não quiserem Eu não estou nem aí Eu tomo uma decisão Hoje De dar um passo Em direção Aquilo que o Senhor Tem para mim Eu estou pregando Para a gente Que é grande demais Para continuar Vivendo a vida Que está vivendo E eu falo isso Debaixo de tanto temor Vocês não tem noção Da batalha espiritual Que eu estou enfrentando Aqui para pregar isso Vocês não tem noção Do nível da guerra Porque o diabo Não queria Que você tivesse Um entendimento Das grandezas De Deus Na tua vida Só que isso Não é só aqui Não é só hoje Não é só nos nossos dias Bispo Paulo também Disse aos Efésios Eu estou orando Para que o Senhor Ilumine a mente de vocês Para que vocês entendam Qual é o poder Que está sobre a igreja O mesmo poder Que foi na tumba Ressuscitou Jesus Dentre os mortos Colocou Ele Nas mais altas alturas Acima de principados Potestades Dominadores Que tem nome Ou que se nomeiam No presente Ou no porvir E deu Jesus A igreja O que Paulo está dizendo É vocês não estão entendendo ainda A potência Que vocês são E o que é a igreja É o teto É o microfone É a estrutura É você Bate no peito Fala Eu sou a igreja Fala Eu não pertenço A igreja Eu sou a igreja Eu não sou Frequentador de igreja Eu sou a igreja Quando eu me reúno Eu sou o corpo Reunido Porque dedo Não funciona Longe do corpo Por isso que a gente Se reúne Mas você é templo Por onde você passar Você é morada E o que Jesus Está dizendo pra Pedro É vai viver A maior experiência Da tua vida Só que não dá Pra viver Onde você está Sai do lugar Que você está E dá um passo De coragem Por aquilo Que eu quero fazer Na tua vida Eu estou pregando Pra gente Que hoje Vai ter coragem De dar o passo Que demorou O ano inteiro Pra dar E eu profetizo Que antes de acabar O ano de 2024 Você viverá Uma surpresa De Deus Na tua vida Você vai ter coragem De sair das rodinhas Que não te acrescentam Em nada Você vai ter coragem De romper Com as amizades Que só te levam Pro abismo Você vai ter coragem De falar não Pra essa boca fofoqueira Que o tempo todo Tenta te contaminar Contra a casa de Deus Há poder No nome de Jesus Teu lugar Não é aí Jesus está dizendo Dê o passo Que você tem que dar Dê Sem medo Lá vai Pedro Lança a rede Era tanto peixe Mas tanto peixe Que ele dá assim Amigo Me ajuda a carregar É muito Aí o que vem Pro barco dele É tanto Que dá pra encher O barco de outra pessoa Pega na mão De quem está do teu lado Fala pra ele A partir de hoje O que vai transbordar De você Será tão poderoso Fala que vai ser impossível Chegar perto de você E não ser abençoado Fala pra ele Cinco minutos De conversa com você Vai mudar a vida De alguém Todo mundo Que cruzar o teu caminho Vai ter a história mudada Porque o que é isso Se não o poder de Deus O que é isso Se não o evangelho As pessoas Que andam conosco Não podem ser as mesmas As pessoas Que sentam conosco Não podem se levantar As mesmas Porque o que foi derramado Sobre nós Não é brincadeira Evangelho É poder de Deus Pra mudar vidas Oh meu Deus Eu quero saber Cadê você Que está me ouvindo agora E que está dizendo Pastora Só faltou falar meu nome Podia trocar o nome De Pedro Pelo meu Estou em águas rasas Pastora Virei frequentador De evento Tem muito tempo Que eu não sei O que é viver O meu chamado Mas enquanto a senhora Está falando Meu coração Está acelerado aqui Porque Deus Está me lembrando Que o que ele tem Na minha vida É maior Do que o que eu estou vivendo Pastora Eu quero que a senhora Olhe pela minha vida Talvez você esteja aqui Talvez nunca fez Uma aliança com Jesus Talvez já fez Uma vez Mas sabe Que está longe Daquilo que ele falou E está me ouvindo E está dizendo Eu quero refazer Minha aliança Eu quero entregar Minha vida de volta Eu quero voltar Eu quero abraçar Meu chamado outra vez Pastora Eu não quero ficar Perdido na igreja Eu não quero ficar Perdido dentro da casa Eu quero estar achado Aqui dentro Eu sei que Deus Tem coisa grande Para mim Eu estou de volta Eu quero abraçar O que Deus tem Para mim Eu quero uma unção Nova na minha vida Eu quero ir Para águas profundas Eu quero Não pulo Dessa cadeira Vem aqui à frente Rápido Porque eu quero orar Pela tua vida Quero chamar o louvor Aqui Vem cá 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 Já tem gente Já tem gente Já tem gente se abraçando Dois a dois Se você sentir vontade De fazer isso Procure alguém aí Abraça uma pessoa Perto de você Ore por ela Se você conhece Essa irmã do seu lado Abraça ela Brasa junta Pega fogo mais rápido Enche-me Até transbordar Derrama a sua glória Derrama a sua glória Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Deus Enche-me Quero que você coloque a mão No seu coração agora E você faça a sua oração Mais sincera Você vai dizer Senhor Eu estou errando nessa área Eu estou vazio Eu estou frio Já tem muito tempo Que eu não Te sinto mais Como eu sentia Isso aqui não é lugar de máscara Isso aqui é lugar de verdade Fala pra ele Eu não estou tendo coragem Eu deixei O dinheiro Tomar o teu lugar Eu estou mais preocupado Com o meu dinheiro Do que com a tua presença Eu deixei o meu relacionamento Tomar o teu lugar Senhor Eu estou vivendo Uma vida de pecado A verdade é essa Deus Eu estou vivendo Uma vida de pecado Estou escondido De todo mundo Mas eu sei que do Senhor Eu não me escondo E eu estou aqui na frente Agora Porque eu quero que o Senhor Me toque de verdade Fala Me ajuda Senhor Me ajuda Não olha pra ninguém Não Faz a tua oração Se quiser dobrar os joelhos Dobra Faz como você quiser Já tem gente Que está dobrando os joelhos Se quiser Faz Se você sentir Que precisa Faça Fala pra ele Me acha aqui Me toca Por favor Fala Me toca Faz algo novo Na minha vida Senhor Faz outra vez Algo novo Em mim Eu preciso Eu estou vivendo Uma vida rasa Senhor E o que o Senhor Tem pra mim É muito grande Pode Sem medo Dobre os joelhos Sem medo Você que quer Ai Estou com vergonha Vergonha Você continuar Do jeito que você está Não é vergonha Nenhuma Se render Diante do Espírito Santo Nós vamos estar Adorando agora E você vai orar Mas a sua oração Mais sincera Da vida Você vai falar A verdade Qual é a área Senhor Eu estou Viciado Nisso Eu estou vivendo Uma vida De vício Senhor Eu estou fazendo Escondido De todo mundo Mas a verdade É que eu estou Preso Senhor Eu estou preso Nesse laço De adultério Apodendo o nome De Jesus Para te arrancar Diz Fala Fala O diabo Quer destruir Minha família Não Deixa Fala Senhor Não Deixa Satanás Quer destruir Minha casa Senhor Senhor O diabo Quer acabar Com os teus sonhos Na minha vida Ore 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 O Senhor Está te ouvindo Agora Ore Vença essa cadeia Que está travando A tua boca A tua voz Porque o diabo Está tentando Colocar uma marra Na tua garganta Porque ele sabe Que a hora que você Abrir a boca Ele vai ter que sair Abra a tua boca Abra a tua boca Comece a orar Ore 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 Agora Agora Vamos